A gente começa fazendo os exercícios da lista de armazenamento e indexação, tá? É essa lista aqui. Então, a questão 1 eu acho que eu já fiz em algum outro vídeo, né? É, legal. 2014.2. Então, vamos ver agora a questão 2, que a gente já faz uma questão de armazenamento e indexação. Considerando que os valores de despesas são organizados nas seguintes faixas. Baixa, regular, alta e muito alta. Projeto um índice bitmap para a trabalho de despesa, cujo objetivo é responder de forma eficiente as seguintes consultas. Despesas do tipo X apresentam valores na faixa Y. Não, despesas do tipo X... Aqui faltou um Q, né? Que despesas do tipo X apresentam valores na faixa Y, né? Para eu dar uma pergunta. Ah, não. É, mais ou menos. Essa pergunta mal formulária, mas seria... Não seria tanto uma pergunta. Seria, talvez, definir que despesas de cada tipo X que se apresentam em cada uma das faixas de valores. Há alguma despesa do tipo X, cujo de valor seja muito alto, que tenha sido paga à vista? Dentre as despesas de material de consumo, qual o percentual pago pela contratante? Defina quantos bits serão aplicados em cada parte do índice e para que finalidade. Justifique porque seu índice atenderá as consultas A, B e C de forma eficiente. Vocês fizeram isso? Tem essa e tem essa, né? A 3 também eu não fiz. A 3 é mais legal. A 2, ela é só operacional. Ela não tem muita... Ela não tem muita coisa. Então, vamos lá. Você tem faixa de despesas, não é isso? Então, ele quer saber... Despesas do tipo X, né? Então, aí o que a gente tem é o seguinte. O tipo de despesa é porque vocês têm que lembrar que essas questões, elas estão referentes a esse enunciado que está no início da lista aí, tá? Então, o tipo de despesa pode ser S, M, P ou A. E as faixas de valores pode ser uma dessas quatro aí, não é isso? Então, para atender a consulta A, como é que seria o índice bitmap? Vamos brincar de... Hoje é dia 13, né? É isso? Então, vamos lá. Como é que vocês acham que seria esse índice bitmap? É, aí depende. Inclusive, eu acho que na aula que eu... Tem alguma aula minha anterior, que eu geralmente tenho usado a versão compacta do índice bitmap, tá certo? Mas isso que você está falando é o que a gente chama de versão compacta, né? Na prática, e é bom vocês considerarem isso, o índice bitmap, ele vai criar uma coluna para cada possível valor. Essa é a versão não compacta dele, tá certo? Então, nesse caso, quantos possíveis valores eu tenho para o tipo da despesa? Quatro. Então, você vai imaginar que no meu índice bitmap, eu vou ter quatro colunas. Essa é a versão não compacta. Depois você pode gerar uma versão compacta, que é o que você está falhando. Você pode, com dois bits, fazer quatro combinações, se você quiser, tá? Aí, isso aqui seria... Esses quatro bits... Seriam para... O tipo da despesa. Que se a gente olhasse aqui, a gente ia ver que são S, M, P e A, certo? Então, aqui eu teria S, M, P e A, certo? Isso é tipo da despesa. Aí, depois, eu teria o quê? Quantos... Quantas faixas de valores eu tenho? Quatro faixas, tá certo? Então, isso aqui é uma coisa importante para vocês entenderem quando vocês projetam o índice bitmap. É que a gente pega valores que são, que podem não ser discretos e transforma em valores discretos. Geralmente, a gente trabalha com faixas. As faixas, elas são muito usadas para fazer análise de dados, tá certo? Então, o índice bitmap, ele é muito voltado... É... Ele é muito voltado para o tipo de coisa que você quer fazer. Porque se diz assim, mas André... É... E se eu quiser fazer uma coisa diferente... É uma coisa diferente dessas quatro caras aí, né? Dessas quatro faixas. Por exemplo, eu queria pegar um pessoal que está entre... 2 mil e 7 mil, por exemplo. Certo? Bom... É... Obviamente... Isso lega a questão que o índice bitmap, ele é feito para um tipo de análise específica. Quer dizer... Então, eu estou interessado nesse tipo de faixas aí, certo? Se eu quisesse trabalhar com outras faixas, eu teria que construir um outro eficiente para aquele tipo. Em última instância, se eu não conseguir dar valores, assim... Segmentados... Eu uso outro índice. Por exemplo, uma árvore B. Certo? E tem casos... Eu não vou entrar aqui em detalhes... Que mostram... Eu acho que o Masri mostra isso... Que você pode combinar o bitmap... Não, o Steelbechat fala isso. Você pode combinar o bitmap, por exemplo, com... Ávore B, se você quiser. Tá certo? É... Você pode fazer combinações dos índices. Eu não vou mostrar isso. Tá? Mas... Isso é para dizer que o índice bitmap, ele tem... Então... É... É... Ele tem baixa... Não é isso? Regular, alta e muito alta. Então, vamos chamar isso de regular, alta e muito alta. Tá? Isso aqui é a faixa, né? Tá. Então, quantos bits eu estou gastando até agora? Oito. Não é isso? Oito bits. E eu estou respondendo aqui pergunta. Eu consigo responder a pergunta A? Tipo de despesa X que apresenta a válvore da faixa Y? Consigo? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Eu quero de despesas do tipo M... Que são da faixa alta. Eu consigo responder isso? Eu vou procurar o quê? Gente que tem um aqui e que tem um aqui. Não é isso? O resto vai ser zero. Então, na verdade, o que vai acontecer? Você é capaz de pegar só uma coluna... Pegar essa coluna. E aí, o que que ele faz? Ele faz um end bit a bit. Um end bit a bit. Aí, isso aqui vai dar um. Não é isso? Ele vai retornar. Os outros vão dar zero, exceto esse aqui que vai dar um. Então, aí ele já sabe quais são os dois registros e já volta na hora. Lembrando que esses bits, eles são muito... O sistema é muito rápido porque esses bits não ocupam nada. Entenderam? Vamos ver a outra pergunta. Há alguma despesa tipo X cujo valor seja muito alto e que se tenha sido paga à vista? Bom, paga à vista a gente já não tem índice de bitmap para ela, né? Eu estou só contando lá um pouquinho. Como seria a resposta, então, na prova? Sim, eu teria que mapear dois corrupos. O quê? Como que eu responderia na prova? Na primeira. Então, na primeira você diria que para a primeira consulta, para consultar você precisa daqueles dois índices com oito bits, tá certo? E que eu faria, eu pegaria os bits da coluna, os bits da coluna M do tipo, os bits da coluna A do tipo, faria um end lógico e pegaria somente os registros que ficariam com o bit 1. Você escreveu isso o suficiente? Sim. Sim. Aí você responde a pergunta, tá? Há algum tipo de X cujo valor seja muito alto e que tenha sido pago à vista? Bom, eu não tenho índice para o valor pago à vista, né? Então, eu tenho que olhar aqui, ó. Paga... Ele vai ser verdadeiro, né? Bom, aqui tem duas abordagens, tá certo? De índice bitmap. Não, exagerei. Professor. Oi? Oi? São dois índices. Não, na verdade a gente coloca tudo num índice só. Tá. Eu coloquei separado só para você entender cada campo, assim. Mas isso tudo faz parte de um índice bitmap. Ah, para quantos você quiser. Porque na verdade o índice bitmap, ele... Tanto faz quantos você vai botar ali, porque ele não altera a estrutura. Você cria mais uma coluna e bota bits. Cria mais uma coluna e bota bits. Agora é claro que ele é armazenado por coluna. Tá? Então, na verdade é assim, ó. Na hora que você cria mais um cara, você não precisa reordenar todo o índice, porque ele vai botar mais uma coluna em algum lugar. Ele armazena a coluna sequencialmente, entendeu? Porque não vale a pena armazenar por linha. A menos que eu tenha tanta memória, que eu sempre trago o índice todo para a memória. Aí tudo bem. Eu poderia armazenar por linha. Mas se eu quero só aquela coluna, vale mais a pena armazenar por coluna. E a gente só usa essa versão para o compacto. É. Quer dizer, eu posso fazer alguma pergunta sobre o que é compactar, alguma coisa assim, mas em princípio a gente usa essa, que é a mais comum. E no caso da compacta, essa consulta fica mais complicada. Exatamente. Aí ou você tem que descompactar, né? Ou você tem que carregar todo mundo e fazer uma consideração, por exemplo. Vamos lá. Se fosse essa pergunta, e o índice fosse compacto, tá certo? Você teria que ver qual é a combinação, as combinações de bits que consideram o M como sendo verdadeiro. Certo? E aí, você teria que pegar todas essas combinações de bits, ao invés de pegar só um. Entendeu? Porque quando, o que acontece na versão compacta, é que você vai ter o quê? Você vai ter dois bits para quatro combinações. Não é isso? Então, nessas quatro combinações, você vai ter algumas delas em que o M é verdadeiro. O M é um. Alguma dessas combinações em que o M é verdadeiro. Aí você vai ter que pegar todas as combinações de bits que o M é verdadeiro, e vai ter que usar todas elas na sua consulta. Então, ele é mais compacto, mas ele exige um pouco mais de processamento. E também de transferência de disco, porque agora, você não consegue responder ela só carregando a coluna do M. Você tem que carregar as duas colunas. Você entendeu? Entendeu? Todo mundo entendeu esse negócio? Porque vai ser assim. Sabe como é que é, né? Compacto é combinatório. Com dois bits, eu consigo fazer quatro combinações. Como é que eu colocaria mais a coluna do salário? Uma abordagem. Vou falando porque a máquina parece que travou, não sei o que aconteceu com ela. Ela não está conseguindo mais fazer, não. É uma pena, né? O cara quer sair da máquina para dar aula. Vou ter que usar um computador antigo, porque eu tenho certeza que vai funcionar até mais rápido do que esse. Bom, então, para responder essa pergunta, eu teria que usar... Eu teria duas opções, na verdade, tá? Eu teria que usar ou uma coluna ou duas colunas, tá? Você vai ver trabalhos em livros que constroem, geralmente, eu poderia ter duas colunas se eu quisesse. Tá certo? Uma é pago à vista e outra é pago a prazo. Tá certo? E aí... É claro que aqui também, vocês poderiam imaginar que uma versão compacta disso seria só uma coluna, né? É... É, mas você vai ver que os autores fazem desse jeito. Eles colocam duas colunas mesmo, tá certo? Porque aí, assim, você não precisa inverter a coluna. Suponha que eu quero fazer um end. Eu teria que inverter o valor lógico da coluna para depois fazer o end, tá certo? Aí eu ganho uma operação no sentido de que eu não preciso fazer o end. Eu pego a coluna que eu quero e faço o end com as outras, tá certo? É claro, isso depende... A decisão de se eu vou fazer assim ou não depende de quão de quão como é que se diz crítica é a tarefa que você vai fazer. Se isso é muito importante ser muito rápido, você faz assim, senão você faz de outro jeito, tá certo? Por causa da versão compacta, isso aí vai ser mais fácil. Hã? Por causa da versão compacta, isso aí vai ser mais fácil a versão contada não. Se eu não tivesse o... Eu não sabia que o mesmo, né? Se lá, a bicha era... É, mas o que eu tava falando é justamente quando você quer fazer combinação de colunas, tá certo? Quando você faz end, você tá combinando os uns, certo? Se você fizer a versão compacta, o que que vai acontecer? Pra poder fazer o end, você vai ter que antes, talvez, inverter a coluna. Se você estiver fazendo pagamento à vista, você vai ter que fazer um... uma inversão do valor lógico antes de fazer o end. É só isso. Isso é um processamento a mais. Você vai dizer, ah, mas isso aí é... É mínimo. Realmente é mínimo. Quer dizer, aí depende muito de quão crítica é a sua tarefa. No caso do compacto, você virar mais de soluções que você virar em só uma coluna que seria representado por um número inteiro e replicataria se ele pede esse número inteiro que representava nas colunas que você está junto. É. É, se você compactar isso aí, você teria só uma coluna, exatamente. Aí você teria um e zero, você deduz que é a prazo. E aí, se você fosse fazer um end, você tinha que inverter ela. Oi? É, se você quiser, sim. Mas é porque, geralmente, você está preparando um negócio para atender a variante de... Oi? É. É uma boa pergunta. Como é o teu nome? Bruno. Bruno. Você está perguntando se eu posso usar essa coluna. É, qual seria o problema de usar essa coluna? Tem um problema usar só essa coluna. Qual seria? Hã? A forma que é armazenada. A forma que é armazenada. Você tem que ver se o banco de dados, se o banco de dados for o tradicional, o mais comum, ele é armazenado por registro. Tá? Aí, para recuperar essa coluna, você ia carregar todos os registros do banco de dados. Certo? Agora, se fosse um banco de dados por coluna, e aí eu acho que eu mencionei isso rapidamente aqui na aula que eu falei sobre análise de dados, depois a gente vai ter uma aula só sobre banco de dados por coluna, onde ele é armazenado por coluna, ao invés de ser armazenado por tupla, aí dava para fazer isso. Mas se não for um banco de dados por coluna, você não vai conseguir um acesso eficiente. Beleza? Então, isso dá para responder... Espera aí. Não, não é isso que eu quero. Vou pegar aqui. Isso dá para responder a letra B, né? E a letra C? Dentro das despesas de material de consumo, qual o percentual pago pela contratante? Então, vamos ver. A resposta B é só que você vai ter que acrescentar uma coluna lá para pagamento à vista e a prazo, né? E aí, você vai ter que combinar essa coluna para responder a pergunta. Porque a pergunta A, B, é... Há alguma despesa do tipo X cujo valor seja muito alto tenha sido paga à vista? Então, é só você combinar as três colunas, concorda? É muito alto, é... à vista e tipo X. E aí, você responde a pergunta. Hã? É um end de três colunas. O tipo X não varia todos os tipos? Não, não. É que eu botei genérico. Mas na hora que o cara pergunta, ele fala ah, eu quero um material de consumo pago à vista valor muito alto. O tipo X, eu estou dizendo, o cara vai chegar lá e vai especificar um tipo muito alto pago à vista. Aí, você combina três colunas e responde. Entendeu? O senhor, a preferência, sei lá, uma variable booleana é fazer duas colunas. Então, no caso do que tiver? Se você pegar o modo tradicional não compacto, sim. Os autores mostram usando duas colunas. O que você tem que entender só é os prós e contras de cada decisão. É isso que você tem que entender. O que é a vantagem de você ter duas colunas? É que você tem... Porque se você pensar bem e aí, quando ele fala de compacto, eu também poderia pegar, sei lá, o S e o M e criar uma coluna só para os dois. Certo? O P e o A e criar uma coluna só para os dois. Eu poderia fazer isso, poderia compactar, né? Porque quando é S não é M e aí eu poderia ir fazendo isso. Mas... Mas aí, cada vez que eu vou compactando, eu vou... eu vou ganhando espaço e vou perdendo o desempenho. Agora, obviamente, uma coluna só não seria uma decisão ruim, não. Porque fazer uma inversão de valor é muito rápido. Certo? É que eu estou seguindo... Se você pegar os livros textos, todos eles, quando apresentam em Speedmap, eles fazem assim. Eles criam duas colunas. é o modo considerado padrão, vamos dizer assim. Aí, a letra C, como é que é? Dentro das despesas de material de consumo, qual o percentual pago pela contratante? Espera aí. Essa parte eu não entendi. Deixa eu me lembrar. Ah, tem a fonte pagadora, né? Tem a fonte pagadora. Certo. Aí, o que eu teria que fazer? Hã? Mais duas colunas aí. Terei que colocar mais duas colunas. Para definir se é pago pela contratante ou pago pela... pago pela... contratada? É. Aí, para essa pergunta, né? Deixa eu ver. Então, essa é a letra B. A letra C. O que a gente vai ter? Não, peraí. Eu copiei o errado. Não era esse que eu queria copiar. Ah, tá. Legal. Eu descobri que ele tem Ctrl V e Ctrl C. ao invés de ter que marcar e tal, só que ele sempre copia o cara errado. Legal. Não adianta ele ter Ctrl V e Ctrl C. Bom. Ah. Bom. Então, agora... Agora... vai trazer para cá. E aí... Vai acrescentar aqui uma coluna, que é... Como é o nome do negócio? Forma de pagamento. Não. É fonte pagadora, né? Que pode ser A ou B. Então, a fonte... A ou B. Novamente, poderia ser compactada num só e tem todas aquelas questões que eu falei para vocês. Tá certo? E aí eu responderia. Aí... Aí você diz assim... Ah, mas então... Ah, tem nulo nesse? Ah, então não pode. Não pode ser uma só. Aí tem que ser duas. Aí não tem como. Porque aí o nulo teria os dois ceros, né? E... Então não pode. Eu não tinha reparado o nulo aqui. A gente, inclusive, pode considerar que eu não chamei a atenção, mas a menos que você diga o contrário, tem campos que podem ser nulos, né? Por exemplo, forma de pagamento. Tem campos que podem ser nulos. Certo? A menos que eu diga que ele não pode ser nulo. E aí o duas colunas também resolveria os casos em que você aceita nulo. Porque o nulo pode ser não determinado ou pode ser... Certo? Tá. Bom, tudo bem na questão 2? A questão 3 é uma questão legal porque ela dá um overview de coisas que vocês têm que saber. Considera as soluções de indexação por unidação da tabela de despesas. Índice na forma de P+, índice hash, índice bitmap. Essa é a questão 1? Hã? Essa é a questão 1? Ah, esse eu já olhei. Não, não é esse não. Peraí. Um sistema de monitoramento da Bolsa de Valores mantém um cadastro local que replica alguns dados das ações. Sabe-se que, em geral, aproximadamente 20% das ações têm valor acima da mente. Como os dados dessas ações é acessado com muita frequência pelo sistema, a empresa decidiu implantar um índice que otimize acessas ações acima da mente. Indique que índices seriam adequados para esse cenário e justifique considerando os seguintes cenários. A grande atualização de dados das ações durante o mesmo dia. Os dados são atualizados uma vez por semana. Tá certo? E aí? Vejam, essas questões não têm necessariamente resposta certa ou resposta errada. Depende de como você comenta o que você fez. Então, 20% dos valores têm ações acima da média. Certo? E eles querem um índice para acessar esses valores aí, os que são acima da média. Certo? Então, e aí tem esses dois casos, né? Que tem os que são atualizados durante o mesmo dia e os dados que são atualizados uma vez por semana. Certo? E aí? Como é que vocês fariam para criar índices eficientes para esse tipo de coisa? um avio materializado? Um avio materializado, aí é que está. se a atualização for a B, não. Se for a A, sim. Mas a gente não está falando de VIO, a gente está falando de índice, então você tem que tomar cuidado como você responde. Mas se você estiver falando de VIO, você tem razão. Se fosse a B, eu poderia ter um avio materializado. Certo? Se fosse a A, não dá. VIO, não dá. Ia dar um trabalhão. Ele ia ter que ficar cada vez que eu atualize. Então, assim, o custo de atualização supera a vantagem do índice para a consulta rápida. Certo? Vamos pensar qual é o meu problema aí. Quando eu faço atualizações, o que que gera como problema? Vamos pensar, que índices vocês acham que poderiam ser usados aí? Você acha que hash faz sentido aí? Hash não, né? Uma árvore B faz sentido? Faz sentido. Um índice de bitmap faria sentido? Hã? O problema é o valor discreto, não é discreto. Não é discreto. Vamos lá. Acima da média e abaixo. Aham. Acima da média e abaixo. Oi? Eu queria perguntar se o problema que ele tem com a chave indicadora das ações que quer acessar ou na verdade você quer procurar também. Você quer procurar as ações que estão acima da média. é, o que você, é, essa é uma pergunta boa. Como é que é o nome mesmo? Azael. Hã? Azael. Azael. Essa é uma pergunta boa. Que tipo de operação eu quero fazer com essas ações de 20% acima, né? Porque você pode dizer assim, ah, eu posso querer fazer ações com o bloco delas, eu posso querer procurar dentro delas, então depende da ação que eu vou fazer aí, né? Na verdade aqui eu não especifiquei, então você vai ter que ter uma certa liberdade de definir o que você vai fazer com isso aí. E isso faz parte da discussão. Porque essa discussão que está surgindo aqui é justamente a discussão que eu quero trazer. Por exemplo, se eu trouxer um índice bitmap, se eu usasse um índice bitmap, eu não tenho valor discreto, mas eu poderia decidir, não, eu quero aquelas que estão acima da média e aquelas que não estão acima da média, tá certo? E, e, aí eu teria o bit lá dizendo, está acima, não está acima, tá certo? Isso serviria para quê? Primeiro, para operações de que tipo? Que envolve blocos, os blocos das ações, mas não seria muito bom para ações individuais dentro desse grupo, certo? Por quê? Porque o índice bitmap ele só ia me filtrar, essas são, essas não são, mas elas não iam me dar nenhuma funcionalidade dentro desse grupo aí, certo? Bom, tá. Além disso, o índice bitmap, mas vamos supor que eu estou fazendo operações de bloco e que, por exemplo, eu quero, sei lá, fazer somas ou cálculos em cima disso, tá? O índice bitmap serviria para os dois cenários, A e B? Para o A, pensa aí comigo se você fizesse o índice bitmap para o cenário A, certo? Exatamente. Cada vez que você atualiza, certo? Eu teria uma nova média, tudo bem? Dá para calcular média na hora que eu atualizei, não tem problema, certo? Tudo bem? Porque basta manter um somatório, não é? E o número de registros, aí cada vez que eu altero um valor, eu subtraio o antigo, somo o novo e recalculo a média. Então, calcular a média eu posso fazer na hora. o problema para o índice bitmap qual é? É que eu teria que repassar todo mundo para ver quem está acima e quem está abaixo e ficar botando um e zero de novo, certo? Então, ele seria bem ruim se eu tivesse que atualizar o tempo todo. Mas ele seria viável se eu tivesse cenário B, tudo bem? Porque no cenário B, isso uma vez por semana, tudo bem, né? Eu refaço o índice, beleza. Árvore B, qual é a vantagem que ela teria aí? Aí você consegue pegar, né? É. Então, você não precisa ficar atualizando os outros, né? É, então, a árvore B ela é muito boa, por exemplo, para o cenário A. Ela funciona muito bem porque a árvore B, em cenários de grande atualização, é muito fácil você manter a árvore atualizada lá, tá certo? Para o cenário B, ela funciona, mas ela pode perder para outras abordagens mais eficientes, tá certo? Porque a árvore B você vai ter que descer na árvore na hora de consultar. Tá certo? E isso, se você tiver um grande volume de acessos, pode não compensar em alguns casos. Tá certo? Tá. É, se eu atualizo uma vez por semana, vocês poderiam usar até outros tipos de índices. Por exemplo, tem índice que eu falei no início da apresentação, que eu não dei muita bola, mas que se você atualizar uma vez por semana, você podia ter. Por exemplo, você podia ter uma lista ordenada, né? um índice que fosse ordenado pelas ações. Tudo bem? As ações ordenadas em ordem crescente de valor. Por que ordenada e crescente de valor ficaria fácil? Porque toda vez que eu atualizasse a média, bastava eu saber onde é que ela estava, dali para cima está dentro da média, dali para baixo está fora da média. eu consigo fazer busca muito rápido, binária, ou seja lá o que eu quiser fazer, tá certo? Funcionou muito bem, o índice é bem compacto, econômico, etc. Se você atualiza uma vez por semana, certo? Se você atualiza todo dia, não dá, porque você não consegue ficar mantendo ordenado o tempo todo, é muito custoso. E aí vai. Vocês entenderam? Oi? O da árvore B ele é muito bom quando você tem atualização intensiva, quando você tem muita atualização. Por quê? Porque o custo de atualização da árvore B é bem baixo, certo? O que é o custo de atualização da árvore B? É aquele negócio que você vai lá, acrescenta um nó e ela vai crescendo. É um custo é baixo em relação a qualquer outra coisa que você conheça, tá certo? Ou seja, de todos é o que tem o menor custo de atualização. Ela é bom para o cenário A. ela funciona para o B, mas ela talvez não seja a melhor solução para o B. Mas para o A, certamente, ela vai ser provavelmente a melhor solução. Porque ela é muito boa para você ficar atualizando. Você entendeu? As outras soluções que você pode me trazer, nenhuma delas é boa para o cenário que eu conheça. Dificilmente vai ser boa para o cenário A. isso seria também pensado se você não precisa acessar os dados especificamente das ações. É, isso aí foi a pergunta que ele fez sobre... Porque ele está falando assim, como os dados dessas ações são acessados com muita frequência. Então, assim, talvez entender que você precisa dos dados das ações, não simplesmente saber se está ou não acima da média para fazer uma estadística ou não. Se você precisar acessar os dados das ações, qual seria? É isso, mas mesmo acessando os dados, toda essa discussão que eu fiz do índice é fundamental. Porque se você tiver um índice bitmap, você já sabe quais são as que você acessa e quais são as que você não acessa, mesmo você tendo que acessar os dados. Eu não preciso olhar no registro para saber as que eu vou acessar e as que eu não vou. Eu simplesmente tenho um índice lá e diz, essas daqui estão no meu trabalho e essas daqui não. Aí o que variaria ali na acesso aos dados que foi o que ele perguntou é, mas o que você quer fazer com esses dados? Ah, suponha que eu geralmente faço somas, faço, calculo coisas, calculo coisas em cima das ações. Aí se eu faço coisas que envolvem o grupo dos 20%, aí o índice bitmap pode valer a pena porque ele vai me isolar rapidamente o grupo e eu trabalho naquele grupo, tá certo? Agora, se for coisa que envolve, por exemplo, eu quero achar ações específicas ou coisas específicas que estão dentro desses 20%, aí o índice bitmap depende, pode não ser bom, tá certo? A menos que seja casado com outro. Dá pra você propor casado também. Ah, pode ser índice bitmap casado com a árvore B, por exemplo. Também dá. Porque aí eu rapidamente sei quem está dentro e quem está fora e aí depois eu consigo fazer algum acesso lá dentro, por exemplo, uma árvore B, se eu quiser. A ideia é manter todas as ações na árvore, só as que estão acima da média. Todas. Todas? Todas. É, na árvore B sim, todas. Porque ela diz que as que estão 20%, elas são mais acessadas, mas não quer dizer que as outras não são, então se elas não tiverem o índice isso vai dar problema. E depois você tem que lembrar que a média ela vai mudando, certo? Se você não mantiver todas, como é que você vai fazer com as que não estão lá? Se o objetivo fosse só acessar os dados, o hashing seria interessante, não é? O problema do hashing é que você tem que ter valores definidos, certo? Aí o que que você vai fazer? Porque se você quiser fazer um hashing que seja do tipo está acima ou não está acima, um bitmap é melhor do que o hashing, porque eu não tenho conta nenhuma e eu só tenho um bit. Ele vai ser mais rápido e mais eficiente, está certo? Se você quiser trabalhar com números, o hashing não é bom, porque o hashing não é assim, você tem que dar para ele uma chave e ele te diz a posição, mas aí, entendeu? como ele quer acessar, eu imagino que ele tem a chave identificadora dessas ações que se faz com 20%, ele só quer acessar de forma rápida, ele já tem a identificação dessas ações, a chave dessas ações. É, é que tudo depende, aí a resposta é, tudo depende do que que você vai fazer com esses 20%. se você me disser que eu vou acessar sempre ações específicas, está certo? Pela chave, aí tanto faz ter os 20% separado ou não, tanto faz, porque o hashing é um acesso só, eu pego a chave e chego nela, então eu não precisaria nem de bitmap nem de nada, só o hashing e acabou, não precisa de mais nada, porque ele vai me dar direto um registro. Então aqui, entende-se melhor, e eu talvez possa melhorar essa questão, que você está querendo fazer alguma operação que não é acessar um registro único, está certo? Aí, o hashing começa a não ser bom, certo? Aí você teria que ter uma outra coisa. Tudo bem? Bom, vamos pular para outra coisa, para a gente mudar um pouco os temas, vocês querem mudar para... Então eu acho que dessa lista aqui, pelo que eu entendi, já está mais ou menos liquidado, né? Vocês só prestem atenção, que eu tenho que olhar, que as resoluções que eu fiz, provavelmente, das outras questões. Se eu falei de bitmap, eu, antigamente, eu não falava de forma não compacta e compacta. Eu geralmente usava mais a forma compacta, tá? Então, vocês têm que ter cuidado para usar essa abordagem que eu estou mostrando para vocês aqui. Professor, no caso do bitmap, eu não consigo copiar só uma coluna dessas daí. A ideia, no índice bitmap, é que você armazene por coluna. Sim, mas eu não estou... Ah, tá. Eu conseguiria ir lá só a coluna M. É. Esse é o princípio dele. Ele fica bem pequeno, né? Um bit só, e aí, ganha da árvore B, por exemplo, porque ela vai ter valores, sei lá, reais, que você... E o índice bitmap, ele ganha muito da árvore B, principalmente quando você combina valores, como eu acabei de fazer na questão 2, tá? Porque na... Quando se trata de combinação de valores, o índice bitmap, ele é imbatível, tá? Porque na árvore B, para você fazer essas combinações, você teria que fazer chave casada, mas aí, você teria que já montar ela para um casamento específico, onde tem uma ordem, quem é a primeira, então, ela não vai ser boa para você fazer coisas assim, entendeu? Você consegue fazer, mas ela não é a melhor solução. Esse tipo de análise que eu fiz aqui, isso e aquilo, geralmente vai acontecer com árvores ou com esse bitmap, tá? Bitmap. Então, na aula passada, a gente falou um pouco de modelagem, né? E... A gente falou agora de armazenamento e indexação, tá certo? Os exercícios de transação, concorrência e recuperação, eu acho que eles estão extensivamente documentados, certo? Se vocês quiserem, a gente faz algum deles aqui, mas eles estão bastante resolvidos, documentados, etc. Eu acho que eles vão ser os que vão dar menos problemas para vocês. na lista de normalização, a questão 2 e 3 também não tem resposta. Os vídeos nem... De... Qual é a normalização? É essa? É. Essa aqui? é a 2 e a 3. A 1 tem o vídeo de 2 e 3.2 prova a 1. É. A 2, na verdade, eu peguei a mesma coisa que eu fiz em sala de aula. Falta de criatividade, gente. Esse aqui é o exemplo que eu fiz em sala. Então, se você ver a explicação do exemplo que eu fiz em sala, é a resposta disso aqui. Essas aqui são as coisas que eu fiz em sala de aula, tá vendo? Aí eu vou comentando o que é a primeira forma, segunda forma. Então, esse daí seria para comentar só se bate, se não dá, ou seria para corrigir também? É. Você comentar e você, obviamente, se você quiser, como exercício, você pode propor correções, né? Então, os comentários aqui seriam o quê? Porque, na verdade, se você olhar esse exemplo, ele está ferindo as três primeiras formas normais. Eu mostrei isso na sala, né? Por que ele está ferindo a primeira forma normal? Na letra A, ele está ferindo a primeira forma normal, né? Por que ele está ferindo a primeira forma normal na letra A? A primeira forma normal. Por que ele está ferindo a primeira forma normal na letra A? Tem tabelaneado. Por que ele está ferindo a segunda forma normal, tanto na letra A quanto na letra B? Por que ele está ferindo a segunda forma normal? É, porque tem um valor que depende parcialmente da chave firmada. Certo. E terceira forma normal. Tá. Por que ela também não está atendendo a terceira forma normal? Na verdade, a letra B, deixa eu ver se tem, não está. Porque a letra C não está atendendo a terceira forma normal, né? A letra C tem o quê? Dependência transitiva. Dependência transitiva. Entre marca e modelo. Então, na verdade, foi mais ou menos o que eu fiz em sala. Eu vou dizer para vocês o seguinte. A tendência, até para vocês economizarem em estudos aí, a tendência é, eu dificilmente peço para vocês ficarem muito comentando de forma normal. Eu geralmente peço para vocês fazerem coisas respeitando as formas normais, tá? Porque o mais importante da forma normal é você saber usar. É por isso que eu também não perdi muito tempo criando uma questão para fora as formas normais. Então, em todas as minhas provas, geralmente, eu peço para vocês fazerem as coisas e peço para que vocês façam nas formas normais. É basicamente isso. Então, se vocês seguirem os preceitos básicos, as coisas que vocês fizerem estarão nas formas normais. É só vocês seguirem aquelas coisas de dividir as coisas, evitar redundância, etc. Certo. Eu falei para vocês sobre desnormalização? Acho que não, né? Eu vou falar mais para frente. Eu não vou cobrar na prova. Eu vi que eu não tenho... Assim, a parte de álgebra e cálculo que eu tenho, eu devo ter aqui. Na verdade, cálculo em si, geralmente, dificilmente... Eu até prefiro me complementar a não fazer questão de cálculo, para vocês não perderem muito tempo com cálculo. Para mim, o mais importante é a álgebra, tá? Essa aqui foi uma questão de prova. É bastante comum eu fazer esse tipo de coisa, certo? Que é dar uma árvore para vocês. Eu acho que essa eu resolvo em algum lugar. Não resolvo? Eu dou uma... Então, eu dou uma árvore para vocês e peço para vocês otimizarem. Essa é a questão mais divertida de todas. Tem gente que começa por ela. Ela é bem divertida, não é? Eu gosto. Então, esse é bem comum. O que mais? Transação, concorrência e recuperação. Deixa eu ver se eu tenho algum comentário a fazer. Essa questão também... Essa lista também resolvi bastante nas listas. E tem muita resposta aqui, certo? Então, é... Eu não faço questões como essa aqui, ó. Desse tamanho da 3 aqui. Essa questão 3 aqui leva um tempão para o cidadão fazer, certo? Isso aqui é só para você realmente treinar as coisas. Mas ela dá um trabalho medonho. Geralmente, as questões... Deixa eu ver se tem uma questão de prova aqui, ó. Uma questão de prova. Elas têm que ser desfeitas, né? Então, assim que você termina o processo de restauração, ele termina com a T1, T2, T3 e T5, pronto. Isso. Mas a pergunta é... Quem tem que ser refeito? O T2 tem que ser refeito também. O T2 tem que ser refeito também. O T2 tem que ser refeito. Por causa do checkpoints. Ela podia estar no... Não, mas você só tem as informações até o checkpoint. É, mas na hora que você deu o commit... Porque aí é assim, ó. Ele deu o crash. O que estava em cache? O que estava em disso? Eu não sei. Eu só sei até o checkpoint. Certo? Então, eu tenho que refazer T2. Do checkpoint de antes. T2 e T5 vão ser refeitos. T2 e T5 vão ser refeitos. T4 e T6 vão ser desfeitos. Só. T4 e T6 vão ser desfeitos. Certo? Bom. Eu poderia fazer uma brincadeira com aquele negócio... Eu não sei se vocês lembram, né? De force steel. Lembra do force steel? O force steel, ele pode determinar, por exemplo, que você não precise refazer T2. Tá certo? Lembra que você tem uma política que você tem que gravar tudo antes de você efetivar o commit. Você é obrigado a gravar tudo antes de efetivar o commit. Então, se você estiver usando essa política, aí T2 não precisaria ser refeito. Certo? Nem T5. Nem T5. Nem T5. Isso aí ia ser refeito. Certo? Aí tem aquela política também que eu não gravo nada até o commit. Certo? Então, o force é eu ter que gravar tudo antes de fazer o commit. Certo? Então, esse cara, ele não precisaria refazer o T2 nem o T5, se fosse force. Tá certo? O steel significa, o no steel. O no steel significa, eu não posso gravar nada até dar commit. Certo? E aí, se eu for no steel, eu não preciso desfazer. Quem? Hã? 4 e 6. A 4 e 6 eu não preciso desfazer. Por que não? Porque como elas não deram commit no momento do crash, e eu não sou autorizado a gravar nada, então elas não foram gravar nada. Nada que foi feito nela foi gravado. Eu não preciso desfazer. É aquele negócio de no undo, no redo, blá, blá, blá. O que mais? Querem fazer mais perguntas aqui? Aqui, basicamente, é assim, ó. Tipo de questão que tem nesse tipo de coisa aqui pra vocês. Eu geralmente faço cenários, eu gosto de criar uns cenários, até com os SQLzinhos, pra você ver o jeitão do negócio, como é que seria. Eu gosto de criar um cenário e gosto de fazer coisas do tipo, ah, é... Tipo, por exemplo, essa construção aqui, ela tem algum problema de isolamento? Onde? Né? Deadlock. Eu posso ou mostrar o cenário e pedir pra você analisar ele, ou eu posso pedir pra você criar um cenário, certo? Então eu posso fazer assim, ó. Deixa eu ver se tem uma mais... Eu tô tentando ver uma menor. É, é, eu tenho questões que são, é, eu dou, eu dou, é, essa dois aqui seria o caso, né? Eu monto as transações, aí eu posso ou pedir pra você criar um plano de execução, ou dar um plano de execução e perguntar pra você, ah, ele tem problema disso, ele tem problema daquilo, deadlock, certo? Ou eu posso pedir pra você criar um deadlock, tá? Cria um deadlock. Geralmente os planos, eles vão ter poucas... Poucas... É, é, operações. Eu não vou fazer coisa muito grande, não, tá? Eu tô vendo aqui que eu não tenho nenhuma, nenhum... Eu só tenho essa lista, né? É. Tá. É, aqui, aqui as questões que eu tenho, elas são maiores, assim. Mas, em geral, eu vou fazer questões menores, com coisas mais pontuais, assim. Tem. Tem vídeo dessa lista aí. Tem essa aqui? É. Tem. Tem vídeo, não tem? Acho que tem. Alguém anotou alguma coisa? A questão 82 está na prova 3 do 15.2. E a 3 tem ainda, a causa da lista. É, a 3 está toda aqui, comentada, né? Sim. Agora, outra que eu acho bem importante vocês trabalharem, são questões que envolvem SQL. São essas que eu queria chamar a atenção de vocês, porque são questões... Eu... Vai ter... Necessariamente vai ter um SQL na prova, certo? E aí... Olha. Uma sugestão que eu dou... É que vocês... Peguem aqueles casos do táxi, por exemplo. Tentem refazer aqueles casos do táxi, por conta própria. E esse da estrada. Esse da estrada é meu predileto. Eu gosto muito dele. Então, nesse da estrada, o que é uma das coisas que você deveria aprender a trabalhar, que é muito importante, quando você faz SQL, e quando você for fazer a prova? Primeiro, presta atenção no que eu peço, certo? Geralmente, eu peço coisas simples. Eu não peço pra você fazer um negócio que vai gerar uma query gigante. Eu não lembro assim. Geralmente, é uma query não muito grande. Mas que exige que você pense sobre a questão. Por exemplo, eu peço coisas que você faz. Às vezes, você tem que fazer um agrupamento, ou que você tem que fazer uma seleção diferente. E aí, por exemplo, eu gosto de trabalhar com o Eric, com o Heavy, pra você selecionar antes ou depois do agrupamento, certo? E tem gente que pega o que eu falei e acha que tem... Aí sai cada solução gigante, assim, mais baile. Principalmente o cara que sabe muito SQL. É engraçado isso. Quem sabe muito SQL, às vezes, não se dá bem. Porque, às vezes, a questão é bem simplona, mas o cara sabe tanto que ele quer pegar lá e... Putz, eu me lembro uma vez que eu tinha uma questão que era só um select from where, um group by, tinha só um group by. E o cara fez com três selects alinhados, assim, um dentro do outro, porque ele sabia muito. Às vezes, a pessoa não acredita que era tão simples. É. Na maioria dos casos, é isso. Ele dá uma dica, assim, olha, é simples. Não inventa não, né? Só faz um ranking, assim, do lado da questão. Uma estrela, duas estrelas. É gosto, né? Não, o que vocês têm que pensar é qual é o meu propósito na prova, certo? É isso, tá? Então, o que vocês têm que entender, quando eu defino uma prova, e é isso que alguns alunos não entendem às vezes, é... É, tá travou. Não pega mais a senha. Essa máquina tá totalmente... Geralmente, ela quer a senha, mas não pega a senha. Tá bom, sai daí. Então, o meu propósito na prova é sempre assim, ó. Eu quero saber se vocês sabem qual é a função da SQL, o papel das coisas, como é que funciona. Não é fazer aquele negócio ultra difícil, que só o top da turma vai conseguir resolver. Não vai ter isso. Essa prova não tem isso. Então, é geralmente assim, ah, você sabe, por exemplo, sei lá, o que significa uma agregação, e como é que o sistema agrega as coisas? Você sabe explorar isso pra resolver um problema? Tá? Então, se você pensar, ó... A letra A é uma questão... Eu acho que eu até peguei de prova essa. É um caso clássico de coisa que eu peço na prova. Calcule a quilometragem total de cada trajeto. O que que essa questão está me mostrando? Certo? O que essa questão está me mostrando? É. Quantas tabelas você acha que você precisaria pra responder essa questão? Três tabelas? Precisa de trajeto? Porque é de cada trajeto, então você tem que saber quais são os trajetos que fazem parte dele. É, mas no segmento eu não consigo saber isso. O segmento sabe os trajetos. É muito legal essa questão, eu gosto muito dela. Querem fazer mais querem pra gente ver? Você vê, é uma questão simples, mas às vezes a gente... Mas assim, ó... Quando eu fiz essa questão... Agora eu lembrei, eu fiz essa questão numa prova. Quando eu fiz essa questão, muita gente fez o join de três tabelas. Certo? E eu considerei normal, eu não tirei ponto nenhum. Mas não precisa de join de três tabelas. Bastam duas. Por quê? Porque é assim, eu preciso saber quem são os trajetos. Só que o segmento, ele já tem o ID do trajeto. E eu não preciso de mais nada além do ID do trajeto. Eu não preciso de outras informações do trajeto. Então se eu fizesse um join só de estrada com trajeto, eu já sei quem são os trajetos que correspondem a cada estrada. E aí eu consigo agrupar. Certo? E aí eu consigo... Por que que eu preciso de estrada? Por que que não basta trajeto? Bom, segmento. Desculpa. Eu não tô mais conseguindo acessar serviço, é isso? Antigamente eu escrevi aqui e ele ia acessando. Agora não tá mais funcionando mesmo. Explorador de arquivos. É, nessa questão, você tá considerando que o trajeto vai explorar a estrada inteira, né? Ele vai passar em toda a estrada, né? E na metade tá em estrada. Ah, eu tô tentando ativar o meu MySQL, mas o Windows tá funcionando diferente agora, né? A extensão é que a estrada é completa. É. O quilometragem tá na estrada, né? A extensão. É, o negócio é que a quilometragem está na estrada. Então eu preciso dela, porque se eu não trouxer a estrada, eu não consigo totalizar. Não é isso? E eu preciso de segmento pra quê? Pra eu saber a que trajeto pertence cada estrada, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou agrupar por segmento. Tudo bem? Peraí, deixa eu tentar ativar o meu MySQL. É porque antigamente você digitava aqui e ele vinha. Agora eu acho que eles acharam que isso era muito fácil, né? Geralmente eles fazem isso. Não, isso não é muito fácil. Vamos tentar achar um jeito mais difícil. Por exemplo, você tem que vir em configurações. Aí configurações, que antigamente era o painel de controle que resolvia tudo. Agora não resolve tudo. Aí você vai ter que ir pra configurações avançadas. Cadê? Nossa senhora. Esse é um clássico exemplo de como piorar. Serviços. Vamos ver. Ah, o meu teclado não tá respondendo. Meu teclado parou de responder, eu acho. Deixa eu ver. Ah, é como se tivesse um alt preso. Sei lá. Deixa eu ver. Agora. Ah, bom. Não, não. É porque eu acho que tava um alt preso. Agora. Serviços. É. É, o problema... Agora o Windows vai lançar o bash, né? É. É que agora o Windows vai ter bash. Mas sem bash, usando o terminal do Dois, é bem cruel, hein? Deixa eu estartar aqui o... Apesar de que eu sou... Eu sei trabalhar bastante com o terminal do Dois. Porque eu conheço o Dois desde a época que o Dois foi lançado, tá gente? Desde a época que o Dois não tinha subdiretório. Verdade. A primeira versão do Dois lançada não tinha subdiretório. Ninguém achava que isso era necessário. Aí a gente botava tudo numa pasta só. Todos os arquivos. Aí eu me lembro quando eles lançaram no subdiretório, aí alguns dos meus colegas resistiram à ideia. Ah, não precisa disso. Pra que que eu preciso de subdiretório? Então eu tinha um amigo meu. Falei, pra que precisa? Ele dava dia. Passava aqui, passava aqui, passava aqui. Ele resistiu a entrar na ideia de ter subdiretório. Não é legal isso? É interessante, né? Então, vamos brincar um pouquinho com esse negócio aqui. Então, pra brincar com esse negócio, eu já tinha falado pra vocês que lá no Java to Learn, né? Ah, eu não tenho uma versão local dele. Eu tenho que pegar lá na... Lá na internet mesmo. Lá no Java to Learn, você pode pegar todos os dados dessa estrada aqui pra você brincar na sua máquina. Tá certo? Então, se você vir aqui no Java to Learn, você vai poder... E é isso que eu recomendo que vocês façam em casa, tá? Façam isso em casa. Vão aqui... Aí vocês vêm pra bancos de dados. Aí vocês vêm para exercícios. Aí tem o das estradas. Aí nesse das estradas, tem o SQL pra você criar tudo, pra você poder brincar com as estradas, tá certo? Ele cria pra você um cenário de estradas. Então, você pega esse Create aqui, por exemplo, e usa ele pra criar as suas estradas, certo? Então, você vem aqui no MySQL, por exemplo, taca esse cara aqui. Não é fácil? Dá um Play All e ele vai criar pra você o banco de estradas inteiro. Certo? Aí se você vier aqui agora, em Tables e der um Refresh, ele criou cidade, criou estrada, criou corrida, ou corrida não, criou trajeto, criou tudo pra você. Aí você pode agora brincar. Por exemplo, ah, eu quero saber quem são os meus... vamos pegar aqui o esquema, né? eu quero saber quem são... que é o que eu recomendo que vocês façam. Cara, se divirta. A vida é curta. Vai se divertindo o negócio. Vai ser um negócio divertido. Tem que ser com antecedência, né? Fim de semana, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai no fim de semana no museu? Vai no museu. Isso. Vai me dar uma... Eu acho que vai ter gente lá assim, professor, tá muito legal a exposição, mas a questão 2 aqui... Peraí, criançada, peraí que o professor tem que responder isso aqui pra mim. Então, é... É... Por exemplo, eu quero saber quem são as estradas. Como é que eu saberia todas as estradas aqui? Vamos lá. Ó, foi assim que eu aprendi a SQL, sabe? É... Você vai organicamente crescendo, certo? Então, você bota assim, select, por exemplo, asterisco from estrada. Aliás, é assim que eu aprendo todo tipo de linguagem de programação. Eu não tenho... Eu nunca na minha vida eu posso me orgulhar disso. Eu li um manual. Nunca. E eu também nunca na minha vida li um livro pra aprender uma linguagem. Nunca. Eu sempre fui assim. Eu pego e começo a mexer. E começo a mudar e começo a saracutear. Eu não tenho paciência pra ficar alguém me ensinando a usar alguma coisa desse jeito assim, não. Então, vamos lá. Aí, ó... Ah, que legal. Eu tenho todas as estradas. Beleza. Só que o cara pediu pra eu agrupar as estradas por trajeto, não é isso? O que é um trajeto? Eu explico lá, né? É uma coleção de estradas, não é isso? Aí o cara pediu pra eu agrupar as estradas por trajeto, tudo bem? Como é que eu agruparia as estradas por trajeto? Bom, primeiro, eu preciso saber que trajeto corresponde a cada cidade. Não é assim? Então, eu precisaria ter trajeto aqui na brincadeira. Né? Tudo bem? Agora, vamos começar a escolher o que eu quero mostrar? Então, a gente começa a dar nome aos bois. Chama estrada de E e trajeto de T, por exemplo. Ah, o que eu quero ver? Vamos pegar, por exemplo, do trajeto. O que eu quero pegar do trajeto? Aí, na prova, geralmente, eu dou um esqueminha assim mais fácil de você ler pra você ver quais são os campos que tem. Aqui eu quero chamar atenção, presta atenção, isso não é um modelo entidade de relacionamento. Não é. Certo? Isso que vocês estão vendo aí é conhecido como diagrama de pé de galinha. é o pé de galinha. Por que é o pé de galinha? Você está vendo que tem um lado, tem um trio assim? Esse triozinho assim é o pé de galinha. Certo? O diagrama de pé de galinha, ele é muito usado pra você fazer representação gráfica de modelo relacional. Por que esse não é um modelo entidade de relacionamento? Quem é que pode me dizer? Hã? Primeiro, que estão representadas chaves estrangeiras. Certo? Em modelo entidade de relacionamento não existe o conceito de chave estrangeira. Certo? Qual é a segunda coisa? Hã? Segundo, que estão representadas tabelas e não entidades. Qual é a diferença entre tabela e entidade? Tem alguma coisa aí que não seria entidade? Hã? Segmento poderia ser relacionamento entre trajeto e estrada. Concorda? E ordem seria o quê? Um atributo relacionamento. Então, uma excelente questão de prova que me ocorreu agora... Ah, eu acho que eu não vou falar. Não. Então, uma excelente questão de prova seria uma engenharia reversa. Né? Eu dou um modelo relacional e digo, ah, e como é que seria o modelo entidade de relacionamento? Certo? Tá. Pra você entender a diferença. Então, segmento não é uma tabela, não é uma entidade. Segmento no modelo entidade de relacionamento, ele seria um relacionamento de N pra N entre estado e trajeto. Tá certo? Tudo bem? Bom. Então, o que vocês estão vendo aí não é modelo entidade de relacionamento. O que vocês estão vendo aí é uma representação gráfica de um modelo relacional. Outra coisa que te mostra isso é que as ligações entre as tabelas não são relacionamentos. As ligações entre as tabelas são conexões de chave primária com chave estrangeira. Certo? O que é diferente de um relacionamento do modelo entidade de relacionamento. Tá certo? Aqui no pé de galinha, o pé de galinha fica pro lado do N, onde está a chave estrangeira. Certo? Por exemplo, cidade. cidade tem uma chave. A cidade de origem é uma chave estrangeira para a cidade. Aí gerou uma conexão com o pé de galinha. Tá vendo? A cidade de sino também. Eu estou ensinando isso para vocês porque às vezes eu faço essa representação gráfica que fica mais fácil de você ler para responder as questões da prova do que eu botar um SQL ou alguma coisa assim. Tá certo? Bom. Aí agora a minha pergunta é a seguinte. Tá. Então, vocês estão vendo que o segmento é o cara que liga trajeto com estrada. Não é isso? Bom. Eu quero saber os segmentos e as estradas que fazem parte daquele segmento. Tudo bem? Então, vamos montar. Primeiro, eu posso começar dizendo Ah, não é trajeto que eu quero aqui, né? É segmento. Então, eu posso querer segmento ponto Olha, ele bota os campos, não é legal? Pode pegar a soma da quilometragem? Do segmento? Não, a soma da quilometragem da estrada. Mas como é que você vai saber? Eu sei o ID do trajeto aqui, eu consigo saber. Não sei. Tá. O que mais eu consigo saber aqui? Eu consigo saber as estradas que acompanham aquele trajeto? como? Estrada ponto mostra? Estrada ponto ID? Vamos ver a origem e o destino? Só pra gente ver de onde pra onde? Só pra gente se divertir. Tá. Isso aqui vai me responder ao que eu quero? Hã? O que que tá faltando aí? O que que vai gerar se eu rodar aí? Eu quero que você me diga antes. O produto cartesiano. Porque eu não estou dizendo como é que vai ser a ligação entre estrada e segmento. Eu vou botar até na ordem que eu botei lá. Eu vou botar aqui só pra ficar arrumadinho visualmente. Tem o segmento S. Não faz diferença, tá, gente? É só pra na leitura ficar mais fácil. tá pra ouvir. Então faltou um where o que? Segmento ponto estrada ID igual a estrada ponto estrada ID. É isso? Às vezes ele não dá. Hã? Hã? É por isso que ele não está reconhecendo. Oi? Eu posso colocar em vez dessa escrita colocar join também? Pode. Pode. O professor fica meio irritado, mas pode. Não, brincadeira. Não, pode colocar. É porque é só mais prolixo, né? Mas pode, tá certo. Eu não fico irritado, não. Pode colocar. É que join dá um trabalho de ler. Não sei o quê. Join. Eu acho que é mais fácil usar join do que esse tipo de linguagem. Ah, é? É, eu sei. Geralmente quem... Não sei. Tem gente que gosta de usar join. Eu não gosto. Eu só uso join quando tem que fazer left ou right join. Mas quando tem join... É mais literário, né? Prezado banco de dados, faça por gentileza um join entre essa... Esse aqui não. Você dá o igual e ele se vira. Se vira, negão. É isso aí. Aí a gente descobre como é que faz. Bom, isso aqui resolve o meu caso? O que eu vou saber com isso? Já estou vendo que vocês não andaram estudando SQL, né? Ele vai me mostrar os trajetos e as estradas que compõem o trajeto. Está certo? Está meio bagunçado, não está? Se eu quisesse ordenar para o trajeto, como é que eu faria? Order by S. Trajeto ID. É isso? Aí eu vejo que o trajeto 1 tem duas estradas. O trajeto 2 tem três estradas. Está vendo? E assim vai. Eu poderia também colocar a quilometragem. Eu não mostrei, né? Então, estrada, ponto, extensão em quilômetros. Então, agora eu sei. Eu vou ver aqui. Então, por exemplo, trajeto 1, o total da quilometragem devia dar quanto? 2.200. Então, como é que eu faço para mostrar o total? Eu tenho que agrupar. Então, eu tenho que agrupar por trajeto ID. É isso? Tá, mas agora tem que mudar algumas coisas, concorda? Dá para mostrar cidade de origem e cidade de destino quando está agrupado? Não dá. Então, esses caras têm que sair da brincadeira. Certo? Saíram da brincadeira. Dá para mostrar a extensão em quilômetros? Aí eu tenho que agregar. Não é isso? Eu tenho que fazer uma soma, por exemplo. Que é o que ele pede. Não é isso? Dá para mostrar a estrada ID? Também não dá. Então, sai da brincadeira. Então, eu mostro o trajeto e a soma. Não é legal? Oi? Trajetos que têm mais de 2.000 quilômetros. Como é que faz? Essa é uma boa, hein? Você está gastando minhas questões de prova. Aí tem um cidadão que vai e faz o where. Where? Por que não pode usar o where? O where é feito antes do agrupamento. Você precisa fazer depois, né? Então, você quer que todo mundo tem mais do que 2.000 quilômetros. Você pode botar where, bom, have a soma. Ou se você quiser, você dá um nome. Aqui se chama de total, por exemplo. Esse campo agora, passa a se chamar total. Está vendo ali? E aí você pode, se quiser, colocar having, certo? Total maior que 2.000. Certo? Aí ele vai fazer isso. Ah, eu sou obrigado a botar um nome? Não. Você pode botar having, some, maior do que 2.000. O senhor, se independentemente do valor, que se pegar o último registro, eu lembro que tinha na lista aí, tinha uma questão falando, ah, peraí, o último registro, o total, a vermelha. Essa é uma questão um pouco mais crocodila, assim. Um pouco mais crocodila. É, isso é legal. Porque é o seguinte, se eu quiser saber o primeiro, se eu quiser saber o primeiro trajeto, se eu quiser saber o primeiro, a primeira estrada de cada trajeto, você tem o campo ordem, não é isso? Aí o primeiro é um, né? Agora quem é o último? Então, o último é o seguinte, ah, isso podia ser uma questão de prova, eu acho que foi alguma vez. Como é que eu consigo saber quem é o último? Eu posso pegar o Max, só que aí tem uma pegadinha. Aí tem uma pegadinha. Eu fiz o Max, certo? Por exemplo, vamos pegar o último trajeto aqui? Isso aqui eu não preciso, eu acho que isso aqui tem, a resposta dessas questões tem lá no negócio, né? Então, eu não preciso copiar para lá. Se você quiser, ó, essa que a gente acabou de fazer, se você vier no Java to learn, mostrar para vocês. Nossa, tem que carregar na mão, né? Tem que mostrar, é aqui, viu? Ó, o tio vai mostrar agora onde é que é. Olha lá, ó a primeira questão ali, está vendo? É, ó, foi por isso, ó. Eu botei, eu botei trajeto, né? E não... Eu estou reduzindo a erro. Não precisava de trajeto. Não, mas eu não tirei ponto de quem fez isso, não. Mas assim, não precisava, certo? Não precisava. Vocês estão vendo que não precisa? Porque eu peguei o T trajeto aí de, concorda? Mas eu poderia pegar essa trajeta aí. Eu só precisaria botar o trajeto se eu precisasse o nome do trajeto, por exemplo. Aí tudo bem. Induzindo ao erro, né? Bom, o do último, certo? Tá. Então, eu posso... O do último é assim, ó. E esse é um negócio que, às vezes, eu gosto de fazer assim. Só para o cara... É porque o cara tem que entender como é que funciona. É mais para entender como é que funciona o processo da query. Por exemplo, vamos lá. Eu consigo saber o número de ordem de cada segmento. É por isso que você tem que fazer isso de forma incremental. Certo? Vamos lá. Vamos voltar para aquele jeito que estava antes. Em que estava todo mundo sem... Antes do... Antes do... Aqui. Antes do group by. Tá certo? Vamos voltar para esse caso aqui. Onde eu tinha as estradas. E aí, uma coisa que eu não mostrei... Deixa eu tirar a cidade e destino e tirar... Não, não. Deixa ele aí. Mas eu tinha ordem. Não tem. É ponto... Ah, não. Perdão. É S. S ponto... Ué. Espera aí. O que eu estou fazendo errado? Não é segmento? Segmento tinha que ter número de ordem. Ah. Tá doido. S ponto ordem. O que é S ponto ordem? Ele vai dizer... Por exemplo. Salvador, Rio é o primeiro segmento e... Rio, São Paulo é o segundo. E assim por diante. Tá certo? Aí... Ah. Se vocês quiserem que ele apareça... Porque você tá vendo que ele tá ordenado pro trajeto, mas não tá ordenado pro segmento? Tá vendo? Então vamos botar... Você pode colocar o order by duas coisas. Tá? Por exemplo. S ponto... É... Ordem. Aí se você fizer isso... Ele vai ordenar pro trajeto... E dentro do trajeto ele ordena pro segmento. Tá certo? Tudo bem? Bom. Tá. Se eu... Então, o que eu quero saber é o maior segmento. Não é isso? É o último segmento. Não é o último? Se eu agrupar pro trajeto... Se eu fizer a brincadeira agrupando pro trajeto... Tá? Então vamos voltar à brincadeira. Grupo by. Se eu agrupar pro trajeto agora... Aí vamos voltar. O que eu não posso mostrar? Eu não posso mostrar nenhum desses caras aqui, né? Nenhum desses caras eu posso mostrar. Tá? Então... Mas eu gostaria de mostrar... Quem é... O último... Segmento... De cada trajeto. Tudo bem? Aí o cara vem e põe o Max aqui. Não é isso? O Max ele me dá o quê? Maior número. Estrada ponto... Segmento ponto ordem. Eu posso fazer isso? Então eles estão me dizendo... Que o trajeto 1 tem dois segmentos... O trajeto 2 tem 3... O trajeto 3 tem 3... O trajeto 4 tem 4... E assim por diante. Tá certo? Isso é legal, né? Só que agora... É agora que eu quero ver. Eu quero saber... Ele que tá perguntando o quê? A cidade de origem e destino? Alguma coisa assim? Ele pede... Suponha que eu quero saber... A cidade de origem e destino... Do último segmento de cada trajeto. Como é que você faz? Hã? Hã? Eu quero... Por exemplo... A cidade de origem e destino... Do último segmento. Mas como é que eu dou um join... Com isso aí? Tá, isso é uma tabela. Mas como é que você vai transformar isso... Eu posso colocar tudo isso entre parênteses? Eu posso fazer um select aninhado aí... Você quer fazer? Mas por que eu tenho que fazer um select aninhado? Eu não posso resolver isso aí mesmo, não? O Nick dá fatura logo nesse select? Como é que eu daria um nome pra isso? Bom, uma das coisas que você percebe... E eu vou adiantar pra vocês... Uma das coisas que você percebe é o seguinte... Tem gente que tenta, nessa mesma virada... Tá certo? Pegar esse último... O cara tenta pegar o negócio no ar assim... Tipo, pegar esse último segmento... E fazer um join com o outro lá... Pra pegar a cidade... Você não vai conseguir... Porque, olha só... Só um select aqui... Não consegue resolver o problema. Por que não? Porque a gente decidiu nesse select... Agrupar. Certo? E o agrupamento me deu o max. Certo? Só que depois... Eu teria que pegar esse resultado do agrupamento... Pra ir buscar uma outra coisa. Tá certo? Só que eu não consigo fazer isso... Já que está agrupado. Né? Então, geralmente... O que eu poderia fazer é... Solução número 1... Eu poderia dar um... Create View... Isso poderia virar uma tabela... Que alguém estava sugerindo... Ah, isso pode ser uma tabela... Eu posso fazer isso se eu quiser. É a forma... É uma forma em duas etapas. Né? Eu dou um nome... Último... É... Trajeta... Último... Última estrada, né? Por exemplo... Último segmento... É melhor... S... Aí... Esse cara... Vai virar uma tabela. Tá? Beleza. Então, isso aqui agora virou uma tabela. Né? Deixa eu botar isso em algum lugar... Depois eu vou... Maravilha! Virou uma tabela. Aí... Eu posso chegar aqui agora... E dizer assim... Tá, eu quero... Então, eu posso usar essa tabela como qualquer outra tabela. Eu posso fazer assim... Um... Select... Select... Asterisco... From... Último segmento. Aí, quando eu executo... Ele vai me dar esse resultado aqui. Tá? Então, isso é uma tabela. Agora... Eu posso fazer um join dessa tabela... Com a tabela de trajetos. Não posso? Tá? Tabela de trajetos e segmentos. Então... É... Ou... Eu posso pegar o último segmento... De cada trajeto. Então, eu posso botar... Select... Então, aqui... Eu... Pera aí... Deixa eu fazer assim. Eu tenho o último segmento... E eu posso juntar isso com a tabela de segmento. Não posso? Vamos chamar esse cara de T... De S... E esse cara de U. Certo? Aí, do U... Eu posso pegar o trajeto AID. Não posso? Ah, eu tinha que ter dado um nome... Nessa porcaria desse campo. Miserável. Miserável. Pera aí. Eu vou apagar... Aquela via. Eu vou recriar a Viu. Eu só vou dar um nome para o campo máximo. Tá certo? Pronto. Então, agora a gente tinha... Select asterisco from... Último segmento. Tá? Agora tá assim, ó. Trajeto AID e maior. Então, agora... Eu vou fazer assim, ó. A brincadeira. Eu vou pegar... Esse cara eu vou chamar de U. E segmento eu vou chamar de... S. Ah, não. Mas aqui eu tenho trajeto. Ah, mas eu... Pera aí. Ah, eu vou precisar de... Eu vou precisar de segmento. Eu quero cidade de origem, cidade de destino. Não, é da estrada, né? Eu tenho que ter a estrada na brincadeira. Tenho que ter a estrada na brincadeira. Porque aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o... É... O último segmento. Ponto. Trajeto AID. Certo? Aí eu vou pegar quem é o trajeto. Tá certo? Aí eu vou pegar... Uma estrada... Desse trajeto. Que eu vou mostrar a cidade de origem. E eu vou mostrar a cidade de destino. Tá. Eu vou pegar isso aqui. Só que agora eu tenho que filtrar. Né? Então o que eu tenho que fazer? Vamos usar os Joints. Where. Eu vou fazer um Join. Do último segmento. Trajeto AID. Com. Segmento. Trajeto AID. Certo? E. Eu vou fazer um Join. Segmento. Trajeto AID. Com. Estrada. Trajeto AID. Tá. Ó. Desculpa. É estrada AID com estrada AID. Certo? Então eu fiz uma ponte. Eu tenho as estradas que estão ligadas aos trajetos que vêm de último segmento. Tá certo? E agora? O que que eu vou fazer? Agora. Eu vou dizer. Tá. Mas eu quero. Tá. Que. O segmento. Ou a ordem do segmento. Seja igual. A. Maior. É maior que eu chamei? Ao maior. De U. Então. Pra cada segmento eu vou sempre pegar o cara que é o maior. Certo? Vou pegar o cara que é o maior. E aí eu vou pegar a estrada desse cara que é o maior e vou mostrar. É basicamente isso. Se vocês quiserem a gente mostra a ordem aqui. A gente bota o ponto. Vai. Se vocês quiserem saber qual é o segmento. Dá pra botar aqui ó. S. Segmento ID. O que eu fiz errado? Eu erro. Ah. O S aqui sem maiúsculo. Não. Mas não é isso. Tem ID. Mas o segmento não tem ID. Ah não. O segmento não tem ID. É. Estrada ID. André. Qual do navio que você viu? Navio? A estrada não serve pra nada, né? Nessa via a estrada não serve pra nada. Tem razão. Tem razão. A estrada é desnecessária. Eu não sei porque eu botei a estrada aqui. Era do último. Hã? Se select era do anterior. Ah, eu reaproveitei o select, né? É. É ou não? Eu não preciso. Então, eu consigo fazer ou assim eu faço uma view. E aí eu uso essa view. É. Tá? Ou eu consigo fazer alinhado. Certo? Como é que eu faço alinhado? Imagina esse select aqui, ó. Tá certo? Que é o que eu tenho aqui. Agora imagina que eu não tenho essa view. Eu não tenho. Certo? Então, eu vou pegar, na verdade, o trajeto adido do S. Certo? Eu não tenho essa view. Mas, eu quero pegar... Pera aí. Eu vou pegar aqui agora tudo de... S.org. Então, se eu não tenho essa view, eu não tenho como saber qual é o maior aqui. Concorda? Mas, eu posso botar um parêntese. Alguém tinha sugerido isso. E fazer um select. Como é que seria esse select? Seria esse aqui, ó. Vamos adaptar esse select aqui. Aqui é um select alinhado. Alinhado, tá? Só que agora é o seguinte. Eu tô igualando ao campo ordem. Certo? Esse select de dentro só pode retornar um valor. Pra eu igualar ao campo ordem. Certo? Então, que valor que ele vai voltar? Ele vai voltar somente... MaxOrdem. Certo? Não precisa de S. Então, eu vou comparar esse cara com MaxOrdem. Certo? Só que eu preciso garantir que é daquele... É daquele trajeto que eu estou no momento. Então, dado um certo trajeto, eu preciso garantir que é daquele trajeto. Certo? Então, como é que eu garanto isso? Eu tenho que fazer um where... Certo? Aqui, eu tenho que dar um outro alias, tá? Pra não confundir com alias de fora. S2 ponto trajeto ID é igual ao trajeto ID do cara de fora. Ah, esse U não vai existir, tá, gente? Esse cara é igual ao trajeto ID de fora. Então, ele vai pegar o trajeto que o cara de fora está naquele momento, vai jogar pra dentro dessa query e vai pegar o máximo daquele trajeto. Vai retornar e vai me permitir comparar com o campo ordem. Então, isso aqui... Tem algum erro? Tem S. Oi? No where? Aqui é S2. S. É que eu tenho where. No where. No where? Tem um aqui assim. Hum. O que é que tá errado? Eu não entendi. É T. Ah, não. É S. Aqui. Ah, entendi. Olha lá. Vai funcionar do mesmo jeito. Tá vendo? Só que agora eu fiz tudo numa tirada só. Você precisa agrupar. Hã? O de dentro. Pra Max. Se você não agrupar, você não consegue tirar o Max. Oi? Se você não agrupar, vai pegar o 4 por 2. Se você aplica o Max sem agrupamento, ele pega o maior de toda a base. Mas se você não tá aplicando o Max, vai pegar o 4 por 2. Ah, é. É verdade. É. Sem razão. Não precisaria agrupar. Tem razão. Funciona do mesmo jeito. Porque quando você não agrupa, ele pega o maior de todo o resultado. E nesse caso é a mesma coisa, já que eu só filtrei por aquele trajeto. Tem razão. No caso, é tipo, quantidade de dados, ele já ia entender, ele já li, ele já faz agrupamento. É, ele pode simplesmente saber que não precisa agrupar porque só tem um cara. Não sei se ele vai ser tão esperto, mas provavelmente. Depende do algoritmo. Ok? Beleza? Então, gente. Na próxima aula, nós teremos a nossa querida provinha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto